Glacê de leite condensado, minha gente, vocês já fizeram? Meus filhos pediram e eu fiz, né, minha gente? Eles queriam que eu fizesse o glacê aqui pra eles comerem com aqueles bolinhos, né? Que tinha aqui em casa. Então atendi o pedido deles, minha gente. O glacê de leite condensado é bem simples de fazer. Uma caixa de leite condensado, você tem que colocar uma colher de emulsificante, minha gente. Você encontra o emulsificante em qualquer supermercado, minha gente. Aí bate até ele dobrar de volume ou você vê que já tá no ponto, né? E, minha gente, eu fui aí separar o saquinho de açúcar, né? Porque eu não tinha saco aqui de confeitar. O meu saquinho, o único que eu tinha, minha filha rasgou. Então fui aí partir pro saquinho de açúcar, né, minha gente? Mas dá certo. Aí coloquei um bico ali. Eu achei, minha gente, que não ainda nem ficou no ponto certo. Porque eu também, o leite condensado, é sempre bom colocar ele na geladeira. Deixei ele bem gelado. E o meu tava natural, tava guardado no armário e as crianças pediram, né? E eu fui fazer, né, minha gente? Não dava tempo de gelar. Mas mesmo ele estando assim, gente, que não ficou gelado e eu achei que não ficou no ponto. Mesmo assim, ele não derrete, minha gente. Ó, você vê que as coisinhas que eu fiz, do mesmo jeito que eu fiz, ficou. Ele não derrete de jeito nenhum, minha gente. E é isso, minha gente. Agora foi só hora dele saborear, minha gente. Eles gostam demais, meu povo. E como eu falei pra vocês, tá aí, minha gente? Ó, não derrete. Mesmo não tendo ficado no ponto que eu falei, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. Hoje eu me verei!